Seja bem-vinda e bem-vindo ao Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. Uma produção da Agência Transporta Brasil. Apresentação, Léo Doca. Transportalx tem patrocínio da DAF. Qual é o X da questão para sua operação? A resposta está aqui. O DAF XF testado e aprovado por milhares de clientes. Transportalx tem patrocínio da evolução em manutenção Scania Pro. Soluções que garantem o seu Scania sempre em movimento. E o programa Transportalx tem apoio da Volvo Caminhões. Siga com a Volvo rumo ao zero acidentes. Saudações transportadoras Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Transportalx, o podcast que transporta o Brasil de verdade. E a gente já começa o vídeo pedindo aquele like que ajuda muito o nosso trabalho. E olha, se você transporta o Brasil e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, se inscreve aí para receber todas as notificações. Porque além do nosso podcast, toda semana tem também conteúdos sobre caminhões, vans, picapes, ônibus e tudo que movimenta a vida da gente. E Transportalx é um oferecimento da DAF Caminhões, da Scania e também da Volvo. Vamos ouvir aí a mensagem dos nossos patrocinadores. Eu estou com a Volvo rumo ao zero acidentes. Meu nome é Adriano José Benvenuti, proprietário da Transbem Transporte Limitada. Atuamos no transporte de cargas lotação, uma atuação maior na região sul e centro-oeste. São vários itens de segurança que a Volvo tem. A estrutura de cabine, a estrutura de chassi, a célula de sobrevivência do motorista. É muita tecnologia, é muito estudo em cima da segurança. O envolvimento da nossa equipe para a conquista do ISO 39001 foi muito árduo, muito interessante. Hoje a gente já vem aí um bom período, sem nenhuma vítima, em acidentes. Porque a gente teve que sair do nosso dia a dia. Nós tivemos que parar o que a gente está acostumado a fazer, que é carregar, transportar e fazer o caminhão viajar. E dar um tempo para esse conhecimento. Mas depois do ISO, desse curso, desse ensinamento que a gente está passando para os motoristas, está caindo drasticamente essa questão de acidentes na empresa. E aí 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 É isso, rapidinho. Vamos lá, né? Vamos lá então, porque hoje a gente tem um convidado muito mais do que especial. A gente está aqui com o Fernando Riquetti, que é jornalista, radialista e apresentador. E tem muita bagagem aí no setor de transportes, muita história para contar. É um cara que levanta a bandeira do caminhoneiro brasileiro, da caminhoneira brasileira. E está aqui com a gente para compartilhar um pouquinho do seu conhecimento sobre tudo o que ele já vivenciou na estrada. Seja bem-vindo, meu amigo Riquetti. Grande Leozinho, prazer estar aqui com você, viu, irmão? Uma alegria enorme. E uma saudação especial para todo mundo aí que está no Transporta Talks aqui com o meu amigo Leozinho. Rapaz, uma honra, uma alegria muito grande estar aqui com você. Você falou um cara famoso, eu fiquei olhando para trás, para cá. Falei, cadê esse cara famoso aí? Obrigado, Léo. Obrigado, meu amigo. Obrigado você. Você é um cara que se comunica muito bem com os caminhoneiros, com as caminhoneiras. Uma pessoa que é muito querida no segmento. E a gente aqui gosta muito de levantar essa bandeira aí, de valorizar, né? Porque imagina só, se não tiver ninguém para dirigir os caminhões, se não tiver ninguém para fazer operação, a carga não vai para lugar nenhum, né, cara? Não vai. E por mais tecnologia que você possa ter num pesado, né? A gente está vendo a tecnologia estar avançando para, no futuro, termos caminhões autônomos, né? Mas isso aqui para chegar, pelo menos no Brasil, vai durar muito, né? Vai demorar muito ainda. E a gente tem que valorizar realmente, viu, Léo? Esses pais, essas mães de família que deixam as suas casas todos os dias para atender centenas e milhares de pessoas que muitas vezes elas nem sabem quem são e justamente fica naquele negócio, né? Poxa, será que eu consigo voltar para casa? Não volto para casa, né? E aí a gente tem N fatores, né? A questão da própria segurança, a questão de se vai conseguir fazer o embarque, o desembarque da carga deles ali. Enfim, cada dia é uma jornada diferente. Ele sabe quando ele sai, mas infelizmente ele não sai quando volta, né? E é uma profissão apaixonante, né, Léo? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com o setor de transportes... Faz um pouquinho de tempo, né? Ah, eu comecei, rapaz, foi em 2006. Primeiro de abril de 2006, né? Que eu entrei para trabalhar lá na produtora, né? Inicialmente para fazer o Siga Bem Caminhoneiro. Depois o programa, né? Mudou de nome por conta do patrocínio. Nós estamos ali com o Brasil Caminhoneiro agora. Mas uma coisa que eu sempre gostei, né? Dentro do setor, né? Vindo da área do esporte, você vê que não tem nada, não tem ligação nenhuma, né? Comecei a trabalhar com esporte e de repente acabei no transporte. Só o finalzinho que acabou permanecendo mesmo, né? E sorte. E sorte, boa, boa. Também, também tem isso. E uma das coisas que eu sempre gostei na questão do setor de transporte, sou apaixonado por máquinas, né? Tipo automóveis, carros, ônibus. Mas outra coisa que me fascinou muito foi entender um pouco o dia a dia desse profissional, né? Aquela peça importante que fica entre o volante e o banco. E que às vezes a gente não valoriza, né? Não dá a devida atenção para essa pessoa. E que é um super-herói, né, Léo? É um super-herói. Só que não é aquele camarada que muitas vezes as pessoas imaginam que o caminhoneiro é um camarada fortão, né? Musculoso, tal. Pau para toda obra. E a gente vê que a situação hoje do caminhoneiro é uma situação completamente diferente, né? É um profissional que sofre de N doenças, né? Que o próprio setor de transporte acaba... Se a pessoa não é, ela acaba, infelizmente, se tornando, né? Se torna muitas vezes uma pessoa obesa, uma pessoa com problemas de acuidade visual, questão de... Hipertenso. Hipertenso, exatamente. Problemas muitas vezes com a visão, né? Então, sabe? São N fatores que acabam acarretando no dia a dia dessa turma. Mas é curioso a gente ver, né? Que apesar de todos os pontos negativos, né? Se a gente for analisar a profissão do caminhoneiro, se a gente for pesar numa balança, aquilo que pesa para que ele não siga na profissão, o peso é muito maior do que aquela que muitas vezes indica pontos favoráveis. Tem coisa boa, né? A gente não pode deixar de destacar, mas infelizmente a situação que a gente vive hoje no país, de uma forma geral, sempre pende aqui para o lado da direita, né? Sempre para a coisa poder descer e o cara ter que abandonar essa profissão ainda. Então, acho que a gente vai ter uma oportunidade muito grande de a gente poder falar um pouquinho a respeito desse profissional do volante aí, viu, Léo? Com certeza. Beleza, vamos começar falando que na semana passada a gente estava junto lá na Agri Show em Ribeirão Preto. Exato. Uma bela feira, né? Muita tecnologia voltada para o campo, né? Rapaz, rapaz. E é um setor que depende do caminhoneiro, né? Depende demais. E aí, lá a gente viu que tem uma iniciativa da Volvo com uma outra empresa, justamente do caminhão autônomo que você citou aí, que ele faz o ajuste lá, ajuda na colheita da cana, né? Exato, exato. Para não pisotear nos brotos, para ter aí, para nascer de novo a cana. Mas mesmo nesse tipo de veículo, tem que ter um cara sentado lá fazendo um monitoramento da operação. Ou seja, não está tirando emprego de ninguém, né? Não, não. E a gente vê, né, Léo, não sei se você se lembra, na década de 90, quando se proibiu que o corte de cana fosse feito de forma manual. Sim. Então, era muito comum você vir ônibus, ou até mesmo paus de arara, vindo principalmente da região nordeste, vindo para cá, para o interior de São Paulo, ou para aquela região do Triângulo Mineiro, parte do Goiás ali também, né? Que sempre foram as grandes regiões produtoras de cana, você vinha trazendo o pessoal para trabalhar num sistema de quase que escravidão. Os boias frias. Os boias frias, cara. E eu me lembro do pessoal que ia com aquela marmitinha, muitas vezes aquela lata de leite em pó, né? Que o pessoal colocava lá num fundinho, um arroz com feijão, um ovinho mexido, e comia aquilo literalmente frio ali, né? E a situação degradante do cara tem que trabalhar embaixo do sol o dia inteiro, com aquela roupa pesada, né? Cortando o cana o dia todo, respirando aquela fuligem, né? Da própria queimada da cana também. Isso, porque eles faziam a queimada da cana para facilitar o corte, né? O corte, né? Na região da gente, lá em Paraguaçu Paulista, onde eu cresci, é região canavieira, e tinha muito disso. E o meu pai era ortopedista, então a gente via muito relato de caminhões lotados de boias frias, ônibus de rurais se acidentando. Então era uma vida, assim, completamente desumana, né? Desumana, e você vê o próprio risco de acidente na própria colheita ali da cana, no corte, né? Cara, os caras vinham com umas foices ali, que o troço era afiado por demais, né? Senão, para poder dar aquele corte preciso ali no negócio, era fácil, muitas vezes você vê o camarada, muitas vezes cortando pedaço de braço, se mutilando no negócio desse daí. Então, aí, ah, que vai vir a mecanização, vai acabar com o trabalho do boia fria, tal, não sei o quê. E a gente viu muita gente que estava ali, acabou sendo adequado para outras áreas dentro da usina. Seja na parte ali do beneficiamento da cana, para poder fazer ou açúcar, ou etanol, ali naquela viradinha de chave. E hoje a gente vê equipamentos de alta precisão ali também, fazendo o corte, né? E o pessoal que opera as máquinas ali também, né? É todo mundo trabalhando de uma forma muito mais segura, né? Muito mais confortável, exigindo a qualificação. E acabaram com as queimadas, né? Acabou, o negócio que... Eu me lembro naquela região de São José do Rio Preto, né? Às vezes a gente ia passar as férias lá na casa do meu tio Milton, né? O saudoso tio Milton. E a gente via a tia todo dia de manhã passando a vassoura, vendo aqueles negócio de fuligem ali, né? De queimada de cana ali também. E a roupa no varal. Nossa, agora ela ficava brava por demais. A mãe também. Às vezes eu tinha as roupas branquinhas, assim, ficava só as manchas de carvão, assim, pendurado. Era muito comum. Você tinha que botar tudo no tanque de novo, né? Pois é. E aí a gente vendo ali na Grishow, a gente vê como que a tecnologia hoje, né? Invadiu o campo de uma forma que não tem como voltar atrás. Você vê, nós vimos ali drones ali que fazem a parte de pulverização, que você elimina muitas vezes até aqueles aviões que fazem aqueles voos, jogando aquele monte de pesticida. E você acaba atacando muitas vezes, por exemplo, árvores frutíferas, né? Como manga. A gente viu um pessoal que estava lá no Goiás ali falando, poxa, antigamente a gente tinha aquelas mangueiras bonitas. Vinha aquela época de plantio que você tinha que jogar lá os defensivos agrícolas ali, aquela nuvem aí, acabava com a própria fruta ou com a hortaliça, né? Que a dona Maria plantava lá também, lá na beirada da casa. Pegava na propriedade do vizinho. Também. E também tem outra. O próprio prejuízo que isso acabava dando para os animais ali também, né? Enfim, a gente sabe, né? A questão da química dentro do agronegócio é um negócio que acaba pegando mesmo, né? E tem que usar porque senão o camarada não tem uma produtividade que consiga pagar as contas dele lá no final do mês. E hoje você vê essa tecnologia, né? Com os drones que fazem aquela pulverização, jogam um tiquinho aqui, aqui, aqui e tal, né? É um investimento que o cara vai ter que fazer no equipamento desse. Mas o retorno que ele vai ter de não ter que gastar tanto com essa questão de defensivos aqui é uma coisa também extraordinária. E voltando para o caminhão. Você viu, o caminhão é um daqueles pneuzão de balão. Então o pessoal já faz ali todo o plantio ali daqueles corredores ali da cana, justamente para evitar que o pneu, né? Que já é feito um balãozão para compactar menos a terra, mas que você tenha tudo aquilo ali para poder dar um ganho melhor ali para o produtor, né? Uma bitola de três metros, né? É, cara. Muito legal. Para acompanhar, normalmente, acho que a própria mesma, a distância da bitola, por exemplo, da máquina agrícola também. Então ele vai acompanhando todo aquele mesmo tracejado. E é um caminhão, parece aquele desenho do De Volta para o Futuro, né? É a anteninha daqui, aquela coisa arada toda lá, justamente para ele poder trafegar sozinho. E é uma coisa que a gente já vê na Europa, né, Léo? A gente já vê, por exemplo, lá na Europa, caminhões autônomos que circulam em circuitos fechados que muitas vezes acabam trazendo risco para o motorista, né? Dentro da mineração, algumas questões ali de usinas nucleares ali também, em portos, né? Que você tem aquelas manobras mais curtinhas ali também. Principalmente no container, né? Com risco de Deus livre de cair um trem daquele lá em cima da cabeça do cara. E é uma tecnologia necessária porque às vezes a própria operação é desumana, né? O cara vai ficar rodando aí 12 horas por dia a 6 km por hora. Não é nem bom para o ser humano esse tipo de trabalho, né? Não é, você entra naquele movimento repetitivo ali, né? E queira ou não, isso aí é que acaba muitas vezes cansando mais do que você pegar uma tocada aí de 12 horas aí por uma estrada, né? É. Acaba cansando muito mais do que tudo isso daí também, né? Mas eu, apesar de ser um grande fã da tecnologia, eu ainda acredito que nada substitui o talento humano, o cérebro humano, para quem acredita em Deus aí, o espírito, né? A coisa que a pessoa tem a percepção, a nossa inteligência. E muita gente que faz aí essa tocada diária, como você disse. Hoje a gente tem cerca de 2 milhões a 2 milhões e meio de caminhoneiros e caminhoneiras no Brasil, só que daqui 3 anos mais ou menos, uma grande parte dessa galera vai se aposentar, né? É uma turma que está aí na faixa dos 50, 55, 60 anos. Quem quer ser caminhoneiro? Difícil, né, Léo? Hoje está muito difícil. Isso é a questão hoje que muitas vezes as transportadoras fazem, né? Porque elas já estão percebendo essa falta de motorista, né? Primeiro a gente tem a questão salarial também, que não é grande coisa. O caminhoneiro hoje está ganhando aí 2, 2 mil e 500 reais. Ele consegue ganhar um pouco mais quando ele opta, né? Com a possibilidade de ganhar um pouco mais de comissão ali também, né? Então, mesmo que você tenha a lei que protege aí o motorista, a questão aí de tempo de jornada de trabalho, né? De tempo de parada. Aí você fica, tudo bem, você tem a lei aí que está escrito no papel, está tudo legal. Mas muitas vezes está aí na prática. Onde é que você vai encontrar esse ponto de parada? Se o camarada, de repente, trabalha numa empresa, né? Que você tem toda uma parte de gerenciamento, o pessoal que está ali coordenando o dia a dia do motorista, olha, você vai parar em tal lugar, vai pernoitar ali, no outro dia seguinte você vai sair tal horário para poder concluir a tua viagem, né? Quando o camarada tem isso daí, beleza. Ou ele para dentro de um posto, ou dentro de uma filial de uma transportadora e está tudo bem. Agora, e para o cara que é autônomo, né? Como é que ele que tem que gerir o próprio negócio dele ali no dia a dia. E a gente está cansado de ver, Léo, sabe? Como eu comentei no início do nosso bate-papo, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção quando eu entrei para trabalhar no setor, era a oportunidade de conversar com esse profissional do volante, que é um camarada que pouca gente dá atenção, né? De entender quem que é esse camarada. Ele é um pai de família, né? É um filho de caminhoneiro. Ele tem lá seus filhos, tem sua esposa, tem um pai, tua mãe. Como é que é a vida desse camarada? Ele quer que o filho dele seja caminhoneiro também? Antigamente tinha muito disso aí, né? Do glamour, né? De você querer seguir na profissão. Hoje, quem é? Eu mesmo, né? Eu não gostaria que o meu filho fosse caminhoneiro. Por mais que eu fosse apaixonado pela profissão, e sabe, gente, olha, eu valorizo demais o trabalho de vocês, mas eu não gostaria que o meu filho hoje encarasse essas dificuldades. Eu já estou ficando de cabelinho branco, acho que eu ia ficar com o cabelo mais branco ainda, sabendo que o meu filho estaria correndo todos aqueles risos que eu sei que ele está correndo em assumir ali o volante. E sabe uma coisa que pega muito, Léo? É a questão do desrespeito, cara. É. Ele é muito maltratado onde ele chega. Às vezes o cara chega no lugar para descarregar e aí ele fica dias esperando uma liberação de nota fiscal, uma ordem para ele poder adentrar a empresa, né? Tem muito disso daí. E às vezes quando um camarada ainda se dá o luxo de às vezes viajar com a família, com a esposa, com os filhos, principalmente nessa época escolar, ele tem essa preocupação, porque não são todos os locais que eles permitem que entre a família do caminhoneiro ali junto também. Mas como é que faz? Desembarca e fica na rodovia? Eu cansei já de ver de ficar a mulher muitas vezes sentada na portaria. E nem é numa portaria assim, por exemplo, numa sala que você tem ali uma torneira, um sofá, alguma coisa. Muitas vezes a empresa não tem isso. O pessoal tem que ficar muitas vezes na rua. Eu já vi isso daí, Léo. De esposa e de caminhoneiro, tem que ficar sentada ali quase que na sarjeta, cara. A humilhação que a pessoa tem que passar por um negócio desse. E o caminhoneiro não pode sair, de repente, nem para ficar junto com ela, porque ele tem que ficar lá dentro do caminhão também. Que pena que a gente está enumerando tantas coisas ruins. Infelizmente, é a realidade do nosso caminhoneiro brasileiro. Agora, se ainda tem roubo de cargas, né, Riquete? E é o que vem pegando muito a preocupação. Ainda quando você tem apenas a questão do roubo da carga, no BR, faz um boletim de ocorrência. Tem seguro. Hoje mesmo a gente estava noticiando um acidente que aconteceu na Régis Bittencourt, lá em Miracatu, e acabou interditando a pista no sentido de São Paulo. E a preocupação do pessoal, dando o alerta para a gente lá na rádio, falando, Riquete, está tendo roubo de carga aqui. O pessoal está vindo. Pô, ajuda a gente a acionar o pessoal da polícia rodoviária para poder proteger. Porque os caras não têm vergonha nenhuma. Vai lá, arrebenta o lacre ou o cadeado do baú. Se é um caminhão, sai, eles vão lá e metem a faca mesmo lá na lona, lá e não estão nem aí, sabe? Às vezes nem sabem o que está carregando, né? Mas vai lá para poder roubar o que tem, né? Aquele roubo de ocasião, né? Às vezes a gente sabe, muitas vezes, do risco que ele acaba correndo por ver que é uma carga, muitas vezes, de encomenda. Você acompanha o setor, muitas vezes a gente vê, por exemplo, as ofertas de carga, né? Se você tem uma carga, por exemplo, que o camarada tem que ir lá para o Rio de Janeiro, ele é muito mais cara do que se você fosse pegar uma carga e de repente que você fosse para Curitiba, né? Que a gente tem mais ou menos quase que a mesma distância. Porque acaba se tornando uma coisa muito mais cara porque o seguro é maior. O caminhoneiro, muitas vezes, não quer ir para lá porque sabe do risco dele ser roubado lá, é muito grande. Eu te falei, quando a questão é do bem material, você engole seco, vai, estou vivo. Enquanto, às vezes, o caminhoneiro, ele não é, sabe, é levado para um cativeiro, muitas vezes ele é morto, o cara acaba ficando na mão daqueles vagabundos todos lá também. Então, é uma situação realmente que preocupa, né? Preocupa muito por demais e tudo isso, a conta quem paga são os consumidores, né? Porque, de certa forma, a transportadora vai jogar esse custo lá na frente ali para alguém, né? Com certeza, e de acordo com o NTC, é uma média de 2 bilhões de reais todo ano de prejuízo com roubo de cargas, mas a gente sabe que as transportadoras, os embarcadores estão sempre trabalhando em tecnologia, em sistemas de gerenciamento de risco, em treinamento para tentar melhorar essa situação. Você falou da Régis Bittencourt, aí a gente tomou o nosso rumo aí para o Sul, e é claro, a gente está gravando hoje aqui no comecinho de maio, né? E, infelizmente, a gente tem uma situação muito ruim lá no Rio Grande do Sul, que é um dos estados mais tradicionais do transporte brasileiro, né? O povo gaúcho tem uma tradição muito forte de transportador, tem a cidade de São Marcos lá, que é a cidade de Scânia, né? Tem lá o monumento lá do Scânia, uma 712, Helena. Incrível, né? Não sei se é 712 ou uma 713, que tem ali Bicudona ali, feito de cimento, muito legal aquela cidade lá. E, nos últimos dias, o Rio Grande do Sul foi castigado com temporais em que choveu aí durante três dias, quase que toda a média do ano, né? Uma coisa absurda. E, ainda hoje, a gente tem relatos de caminhoneiros que estão ilhados, que estão parados em trechos que foram interditados. São mais de 120 rodovias que estão, tanto estaduais quanto federais, que têm algum tipo de problema com alagamento, né? Então, gente, eu estou deixando aqui na descrição, vou deixar aqui também o QR Code na tela, o link do Gerando Falcões, que é uma entidade muito séria, que a gente faz questão de divulgar aqui. Tem o link na descrição, se você puder ajudar. Mesmo que tenha passado um tempinho já desse vídeo, desse podcast, aqui no mês de maio, o Rio Grande do Sul ainda vai precisar da ajuda da gente durante muitos meses para reconstruir tudo que foi destruído pelas chuvas, né? E a gente tem relatos aí muito bonitos. O brasileiro é um cidadão muito generoso, né? Vindo aí doações do Brasil inteiro, galera que foi para lá, para o Rio Grande do Sul, para ajudar no resgate das vítimas. Muitas famílias, né? Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas foram atingidas. Muita gente, né? Muita gente, cara. Gente que saiu de casa e perdeu o celular, perdeu tudo. Muito animal de estimação, cachorro, gato, que também ficou pelo caminho e que a galera está fazendo questão de ir lá e ajudar e resgatar. Então, a gente está aqui nessa corrente também, pedindo para que você, se puder, também faça a sua parte e ajude o Rio Grande do Sul, que está precisando muito da gente nesse momento, não só por ser um estado transportador, mas por ser uma parte tão importante do nosso Brasilzão, né? Sem dúvida. E a gente vê muitas pessoas ainda que acabam zombando, né? Ah, vocês não queriam estar separados do Brasil? Agora se viram sozinhos. Turma, nós fazemos parte de um país, independente se fosse, por exemplo, uma Argentina, um Uruguaio, uma Colômbia, uma Venezuela, se fosse nos países aqui vizinhos nossos, acho que a gente tinha também essa obrigação de poder ajudar. Então, turma, somos todos brasileiros, vamos todo mundo colaborar com os nossos irmãos aí do Sul, porque situação realmente não é fácil. E, Léo, é claro que nesse primeiro momento está todo mundo preocupado em querer salvar vidas, né? Resgatar, trazer dignidade, a gente poder fazer o máximo possível com relação a isso, que eu acho que é o grande pensamento que a gente tem que ter agora, inclusive aí pedir para o pessoal, gente, olha, nem que se for aí cinco, dez reais, o pouco que você fizer, pode ter certeza que juntando um pouquinho dali, né, Léo, daqui a gente vai fazer a diferença, a gente vai mudar a vida dessas famílias todas aí também, né? Mas a gente fica pensando, Léo, como é que vai ser esse processo de reconstrução, né, porque eu estava vendo uma entrevista com um oficial e ele trabalhou naquele evento que a gente teve no Haiti, lá no terremoto, né? Ele comparou, fala, Henrique, quando a gente tem, por exemplo, um terremoto ou tem, por exemplo, um cenário de guerra, depois que passa tudo isso daí, a reconstrução até que fica um pouco mais fácil, né? Agora, quando você tem uma enchente, cara, igual aconteceu do tsunami lá também, a coisa é muito mais difícil porque a água acaba pegando em tudo. Então, isso a gente acabou afetando escolas, a indústria, a própria questão da agropecuária também, a gente falou dos animais de estimação, mas quantos e quantos aí produtores rurais aí não perderam a criação de porco, de galinha, de boi ali que acabou indo água abaixo ali também? É, e tem cidades que foram varridas do mapa, por exemplo, a cidade de Eldorado do Sul Sumiu! Não existe mais. Sumiu! A própria prefeitura, não existe mais um prédio da prefeitura, não tem mais um telefone fixo, é uma coisa absurda mesmo, realmente, né? É coisa daqueles filmes que a gente vê, sabe, de filmes de fim de mundo, de terremoto, de cataclismo, né? É, acontecendo aqui, gente, aqui no nosso mapa. É verdade. Então, sabe, a própria reconstrução dessas rodovias, né? A gente fica com aquele medo, como é que vai ficar a questão do abastecimento nessas cidades aí que estão ilhadas, né? Você tem um helicóptero, por enquanto, aí, da Força Aérea, né, da Aeronáutica Brasileira que está aí à disposição, mas daqui a pouco essas aeronaves vão sair do circuito. Como é que vai ficar essa questão aí da distribuição de alimentos aí? Não dá para você depender. O principal aeroporto do Estado está lá. Talvez vai voltar a funcionar na melhor das hipóteses em junho. É, exatamente. É final de maio, começo de junho. O aeroporto Salgado Filho, né, lá em Porto Alegre. E lembrando também que o brasileiro, qual que é a base da alimentação da gente? Não é arroz e feijão? É arroz e feijão. O maior produtor de arroz e de feijão do Brasil é o Rio Grande do Sul. E a gente já viu, o pessoal já estava sofrendo demais ano passado, né, Léo? Que a gente viu uma quebra na produção agrícola por conta daquela seca que deu ali, assolou, né? Aí tivemos aí no final do ano aquela enchente também que acabou ali com boa parte das cidades. A gente viu aquela cidade de Mussum, por exemplo. O pessoal tinha começado a reconstruir as coisas, agora veio outra enchente e acabou levando tudo de novo. Então as pessoas acabam entrando num desânimo muito grande ali também. Enfim, é um estado que vai sofrer muito, né? Até alguém estava até comentando outro dia que seria interessante até o governo, de repente, colocar, fazer um, sei lá, um tipo de trabalho e isentar o estado do Rio Grande do Sul por um tempo, como se fosse que criasse uma zona franca ali, até para que esse estado consiga se recuperar, né? Isso, sim, isso está sendo feito. E assim, é bom a gente também deixar bem claro aqui que tanto o governo do estado do Rio Grande do Sul quanto o governo federal estão fazendo um trabalho sério para ajudar nesse momento que é, como você falou, o cenário de guerra, né? E também aqui, como a gente é jornalista e preza pela verdade, a gente também está aqui para combater fake news. Porque, claro que existe gente canalha que já está jogando contra, dizendo que estão fazendo a fiscalização das doações, não deixando entrar doações sem nota fiscal. Tem gente dando golpe. É incrível, cara. Você viu o assalto que o pessoal já está fazendo lá também, né? Dentro das casas ali, né? Mas o importante é a gente destacar, né, Léo, que dentro desse cenário que você comentou, quantos e quantos caminhoneiros estão vindo de todas as regiões do país, não sabendo nem como é que vai fazer para poder chegar. Mas é aquele camarada que falou, meu, missão dada é missão cumprida. Vamos acelerar o carrão aqui, a gente vai achar um jeito de entregar isso daqui e saciar esse povo aí também, né? E também é por isso que eu queria te tocar nesse assunto agora, para a gente falar das coisas boas de ser caminhoneiro, de ser caminhoneira no Brasil. Eu tenho certeza que você tem um monte de coisa aí, que você já viu por aí. Eu vou até puxar o fio da meada. Outro dia a gente esteve lá no evento da Mercedes com a Bras Press, e lá a gente viu que o Urubatã, que é o diretor-presidente da Bras Press, ele tem um carinho muito grande pelos motoristas deles, né? Pagam bem o motorista e a motorista, eles têm lá, o motorista não sai, não pega o caminhão de barriga vazia, tem um descanso, não passa mais de 48 horas fora de casa. Existem algumas iniciativas bem legais, né? Tem, 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 Léo. E você pode ter certeza, cara, que quem trabalha numa empresa dessa aí não larga o volante, não. Porque ele se sente valorizado a partir do momento que ele tem um reconhecimento lá na ponta lá também, né? E eu me lembro uma vez o Urubatã estava falando assim, falou assim, outro dia ele fez um trabalho lá que o motorista, que ele estava, ele sempre teve uma boa conduta, né? De dirigir de forma segura, econômica, cumprir os compromissos dele e tudo. Mas ele acabou percebendo um tempo ali que aquele motorista acabou perdendo um pouco o desempenho, não estava tão focado no trabalho dele. Aí o pessoal da RH chamou, pô, falando, o que que está acontecendo? Falou, rapaz, eu estou com um problema em casa, tal, não sei o que, com uma dívida que eu preciso pagar. Então, é uma iniciativa muito legal que ele teve, porque ele pegou, chamou o cara e falou assim, o que que você está devendo? Traz aqui pra gente, né? Ele apresentou tudo lá, falou, só, vamos fazer o seguinte, a gente vai quitar isso daqui, depois a gente vê mais pra frente como é que a gente vai fazer pra poder se acertar. Do contato, muitas vezes, que o RH tem com a própria esposa do caminhoneiro, fala, olha, qualquer coisa que você precisar, o guri deu uma dor de barriga, está com febre, alguma coisa, passa pra gente, a gente vai aqui te ajudar. Deixa o teu marido trabalhar, que não vai adiantar nada você ligar pra ele que está lá no Piauí, lá no Maranhão, ele não vai ajudar em nada, ele só vai ficar preocupado, depois você comenta com ele, precisar de qualquer coisa, traz aqui pra gente. Então, sabe, eu me coloco no lugar do lugar, rapaz, se eu trabalhasse numa empresa dessa aí, puta, fica tranquilo, sabe? De você estar tranquilo, que você está fazendo o teu trabalho, mas você sabe que a tua esposa e o teu filho, que estão em casa, estão sendo bem assistido pela empresa, a empresa está preocupada com você ali no teu bem-estar. Com certeza. Isso faz a diferença, cara. Outra coisa que eles fazem também, que eu acho incrível, é eles não dão cesta básica, física, pras famílias. Ele vai lá e dá o valor, né? Que o Urubatã fala assim, quem sou eu pra escolher a marca de feijão de arroz que a dona Maria vai comprar? Do sabão em pó? De tudo, né? Ele dá a opção pra pessoa, eu acho legal. Isso é respeito, cara. Isso se chama respeito, né? Um abraço aí pro Urubatã e Loupa, toda a galera da Braspress que transporta o Brasil de verdade. Estamos aqui contando o exemplo de vocês, que é muito legal, e que a gente tem certeza que existem outras empresas que são inspiradas por essa ou não, que também fazem a valorização dos seus motoristas. A Jovanela Transportes, o pessoal da ABC Cargas, o pessoal da SVD. Tem N empresas aí que conseguem fazer a fidelização dos seus motoristas e com isso é só crescimento, né, cara? É um ciclo virtuoso. Essas empresas, por exemplo, elas têm essa preocupação muitas vezes de pegar esse motorista e falar assim, meu, vamos treinar você, vamos te capacitar, vamos fazer você se tornar, como o pessoal costuma dizer, um gestor de unidade imóvel. Isso. Porque, cara, você pensar, por exemplo, no valor de um caminhão, você pegar um cavalo mecânico, com uma carreta, uma carga, você chega fácil no valor de dois milhões aí, Léo. É uma fortuna. Né? E como é que você vai dar um patrimônio desse aí na mão de qualquer cara pra poder tocar? Então você tem que treinar, tem que qualificar, e o camarada tem que ter consciência, ele tem que ter a responsabilidade daquilo que ele tá transportando também, né? Com certeza. É aquele novo perfil de motorista que a gente quer pro transporte hoje, o que o mercado tá exigindo é isso. Aquele motorista dos anos 80, que andava com aquela camiseta do Corinthians, nada contra o Corinthians aqui, pelo amor de Deus. Andava com aquele bermudão, com aquele chinelo havaiana lá, com um prego espetado no negócio pra poder segurar. Esse profissional hoje não tem mais lugar no mercado. E como é que um cara desse quer ser respeitado, Léo? Se o camarada, por exemplo, chega num caminhão, chega num caminhão top de linha dentro lá, por exemplo, pra poder descarregar. O caminhão tá bonito e impecável. O cara sai de lá tudo desgrenhado, como é que ele quer ser respeitado dentro da portaria? Não tô pedindo pra ninguém ficar andando aí com camisa social, gravata e paletó. Pô, mas usa uma camisa polo, uma calça jeans, né? Dentro do teu caminhão, anda do jeito que você quiser. Mas deixa uma roupa bacaninha ali separada, né? Dá uma penteada no cabelo, né? Se apresenta ali de uma forma bacana, que eu tenho certeza, né? Que o pessoal também vai te atender bem. Agora chegar lá que não um minguingão lá, não, né? Tem que se valorizar, pessoal, sabe? Andar na estica aí. A gente vê no aeroporto, né, Léo? Às vezes a gente volta dos eventos lá, a gente ir no aeroporto, a gente vê lá os comandantes da aeronave, os pilotos lá, né? Rapaz, o camarada sai com aquele peitão de peru ali, estufadão lá, com aquela camiseta branca lá, impecável, não sei o que, aquele monte de coisa lá e tal. O cara tem orgulho da profissão. Então você que é estradeiro, você tem que bater no peito e ter orgulho naquilo que você faz também. E demonstrar isso, né? Da forma como você se apresenta, né? Falar com orgulho, eu sou caminhoneiro. E buscar se qualificar, cara. E lembrar que ele é o linha de frente, ele está representando a empresa ali, na porta do cliente, na porta do recebedor da carga, né? É o cartão de visita, né, Léo? É o cartão de visita. Não pode esquecer disso nunca, né? E a gente passou por um período aí, né, da pandemia, em que todo mundo valorizou muito os profissionais de saúde e valorizaram também muitos caminhoneiros. E aí a gente coloca até os nossos amigos motoristas de ônibus aí também, né? Os gravatinhas, a galera das 40 janelinhas também. Porque eles também foram aqueles guerreiros que não fugiram à luta, não. Tá tendo a pandemia, precisa da gente, vamos lá. Vamos encarar o batente aí também, né? Desconhecido. E quantos não passaram fome no meio do caminho, né, Léo? Às vezes com dinheiro no bolso, mas não encontrava um restaurante, não encontrava alguém pra poder dar comida. Eu me lembro de uma cena, cara, que me emocionou. De um pessoal, a gente foi acompanhando uma reportagem, o pessoal fazendo doação de comida. Lá na Regis Bittencura ali de marmita pros caminhoneiros. Um camarada desceu do caminhão, cara. Ele pegou a marmita e ele se ajoelhou agradecendo a Deus. Ele falou que há de quatro dias comendo bolacha, comendo água, eu não aguento mais isso. Eu já tava começando a bambear as pernas, cara, sentindo fraqueza. Ele falou, meu, me dá licença que eu vou comer, que eu tô morrendo de fome. Cara, ele sentou do lado do caminhão, do jeito que tem ali, cara, mas ele comeu aqui, sabe? Se olhando a pessoa, dava gosto de ver ela comer. Sabe quando a pessoa come com vontade, cara? Essas atitudes das pessoas que fizeram a diferença, né? Que valorizaram o caminhoneiro. E por que que isso não se continuou, né? Essa valorização desse profissional, né? Deu uma... Parou um pouco, né? Da mesma coisa que o profissional de saúde, né? Todo mundo... E com toda a justiça, né? Dos enfermeiros, anestesistas, dos médicos, dos faxineiros, pessoal da limpeza dos hospitais ali também, convivendo com aquele vírus que a gente não conhecia, não tinha uma vacina, não tinha nada. Mas tava lá o povo, cara. Foram pra guerra lá mesmo, ali de peito aberto, né? E o Brasil continuou andando, as pessoas puderam ficar em casa e o transporte aconteceu, os serviços de saúde continuaram, né? Isso aumentou muito aquele tal do e-commerce, né? Do comércio do porta-a-porta e você precisou desse motorista também de estar trabalhando ali também no dia-a-dia com a turma, né? Então... Sabe, a gente pegou... Pegamos momentos na história em que esse pessoal foi valorizado. Mas a gente tem que aprender a valorizar mais essas profissões, gente, sabe? Do pessoal que faz aí a coleta do lixo, do enfermeiro, do gari, sabe? São essas profissões aí do padeiro, né? Pessoas tão importantes aí no nosso dia... Professor. Professor, cara. Eita. Professor. Que profissão bonita, né? Assim como a do motorista também, que é uma profissão tão bonita, tão importante pro nosso dia-a-dia, mas que não é valorizado. Pessoal da segurança também, né? Os policiais. Com certeza. Todo um SAMU, do Corpo de Bombeiros, enfim. Tantos e tantos profissionais que mereciam, né? Ter um destaque melhor e ter uma valorização melhor no nosso dia-a-dia. É uma gente brava, de valor, trabalhadora, honrada, que a gente acaba lembrando deles mais quando a gente precisa, né? Já que você falou de fatos históricos, vamos lembrar de maio de 2018, quando teve aquela mega paralisação. Os caminhoneiros estavam revoltados com o preço do diesel, né? E eles fizeram, eles ficaram acho que quase 15 dias. Você lembra? O Brasil parou. E aí eu até lembro, você estava lá comigo fazendo a cobertura dessa... A gente não chama de greve, né? Foi uma paralisação. Porque não foram só os trabalhadores que pararam, as empresas também, né? Tem toda uma discussão em relação a isso. Mas só de trancar algumas bases de distribuição de combustíveis em pontos estratégicos, eles já conseguiram formar fila de consumidores nos postos de combustível. E aí os caminhoneiros ficaram com um pouco de bronca da população nessa época, lembra? É que foi aquele feriado, acho que teve, era aquele de Corpus Christi, né? Que todo mundo começou a ficar preocupado. Ah, eu vou abastecer meu carro que eu quero ir viajar, né? E era o momento ali chave, né? Porque todo mundo acabou se revoltando contra a categoria por conta disso daí, né? Mas é, a gente teve ali, né? Eu lembro que você e o nosso amigo Serginho lá, vocês ficaram ali um bom tempo ali acampados naquele posto BR, lá no final, na saída do Rodoanel ali na Herz-Vittencourt. Lá no Embu. Lá no Embu, né? Que foi o quartel general ali, né? E a gente foi lá acompanhar, fazer reportagem, estivemos juntos ali com essa turma aí também. E foi um momento importante aí também que eles, foi quando surgiu a lei do motorista, né? Isso. Que a gente fez aí a criação da tabela mínima de frete, né? Que você começou a ter alguns parâmetros legais aí para ele conseguir ter pelo menos algum alicerce para ele poder se basear para ele conseguir ter, principalmente para o autônomo, para ele conseguir ter uma referência para ele conseguir ter um ganho melhor no dia a dia dele ali também. É, porque tudo que eles queriam era alguma previsibilidade para poder continuar rodando, trabalhando. Previsibilidade. Você falou a palavra ideal, é isso aí que eles estavam precisando, né? Porque é o seguinte, gente, para quem tem uma empresa transportadora, você tem N pessoas trabalhando em várias pontes para poder formar ali um orçamento para... O Léo é meu cliente, né? Vai precisar fazer transporte de geladeira de São Paulo para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte. Então, eu tenho aqui na minha retaguarda várias pessoas que vão calcular o que você vai gastar de pedágio, o quanto você vai gastar de diesel, o quanto você vai gastar de lubrificante, desgaste de pneu, desgaste do caminhão, desgaste de implemento. Então, você coloca tudo isso na ponta do lápis e apresenta um orçamento. O autônomo não tem ninguém que faça isso por ele. O máximo, muitas vezes, que o autônomo tem é, às vezes, a esposa em casa, na retaguarda, para poder ajudar um pouquinho lá. Seu amor, estourou o pneu do caminhão aqui. Dá uma procurada no telefone, um lugar aí que, de repente, faz um orçamento rapidinho para a gente poder comprar um pneu para poder seguir a viagem, né? E custa uma grana pneu de caminhão, né? Três, quatro mil brincando aí, né, Léo? Nossa Senhora. Está muito caro. Está muito caro o negócio. E, às vezes, se o camarada não põe na ponta do lápis isso, Léo, às vezes, numa viagem que ele faz, aí estourou um pneu, pronto, o lucro dele já foi embora. O lucro dele foi embora. Ô, Riquete, onde que a galera que transporta o Brasil de verdade pode te encontrar, ver o seu trabalho, te assistir e seguir nas redes sociais? Bom, quem quiser acompanhar o Riquete nas redes sociais, é só você colocar o arroba Riquete Repórter, né? O Riquete é R-I-C-H-E-T-I Repórter. Tem o Fernando Riquete no Instagram, tem no YouTube, tem no... Mas, no Orkut, não tem mais. Infelizmente. Foi esses dias, né? Faz um tempinho, né? Estamos lá no Facebook também, né? No Instagram. No Instagram também, né? Arroba Riquete Repórter. E quem quiser acompanhar o nosso dia a dia no trabalho, né? Estamos lá todo sábado, sete horas da manhã, na tela da Record. Domingo, na Record News, também sete horas da manhã. E eu faço todos os dias aí, né? Madrugando, junto com a maioria da turma do trecho. Tocando o nosso programa aqui na Rádio Capital de São Paulo, né? Das cinco até as seis horas da manhã. Qual que é o dial? Mas dá pra acompanhar pela internet também. Dá, dá pra acompanhar, né? Quem quiser acompanhar pelo YouTube, é youtube.com.br capital com você. Quem quiser ouvir pelo bom e velho radião, o meu amigo Léo também curte por demais. 1.040 kHz no AM, né? No FM estendido 77.5. E você consegue também pelos aplicativos aí, né? Tanto da Capital, quanto quem já tem aqueles aplicativos lá, Rádios Net, aquela coisa lá da turma que gosta de ouvir a programação de rádio. É só achar o programa da Rádio Capital lá, que tem uns modão bão, tem dica, tem sempre oportunidade de trabalho, tem umas dicas de economia, de manutenção, enfim. É um cardápio completo pra turma poder conferir o nosso dia a dia lá, viu, Léo? Legal. Bom demais ter você aqui com a gente. Gente, ó, chegou o momento da gente fazer aqui a nossa dica de leitura, que todo o programa eu trago uma dica de leitura pra galera que tá acompanhando a gente, que a gente gosta muito, né, de também incentivar a cultura, a leitura. Isso é bom. É uma coisa que é importante pra todo mundo e por que não vai ser importante também no transporte, né? Não tenha dúvida. Olha só. Esse livro aqui é uma edição de colecionador do Fábrica Falha Nostra, que é de autoria do nosso amigo Humberto, Luiz Humberto Pereira, lá do Rio de Janeiro. Olha só. Dele e do Marcelo. Olha, eles têm aí toda a compilação. Isso aqui foram tirinhas que foram publicadas durante os anos 80 e 90 em diversos jornais do Brasil. E eu vou deixar aqui o link na descrição pra você comprar essa edição histórica de colecionador da Fábrica Falha Nostra. são tiras muito bem sacadas com muita inteligência que trazem aí algumas críticas muito legais pro dia a dia do trabalho, pra exploração do trabalho, pro trabalho na fábrica, ter o puxa-saco, ter o office boy. É incrível. Eu devorei isso aqui em poucos dias. Eu já conhecia lá do passado, mas eu tive a oportunidade de ganhar. Esse aqui é o Lorido. Tá vendo só? É uma edição de luxo e a gente tem o prazer de divulgar aqui no Transportal. Então, se você quiser acessar e comprar, é só entrar no link na descrição aqui do vídeo pra você conhecer o trabalho da galera da fábrica Falha Nostra. E é isso. Falha Nostra. Falha Nostra, que eles são italianos. Cara, é incrível. É muito legal. Parabéns pro Humberto aí. Que legal. Olha, um baita de um presente. esse daí, viu, cara? Um baita de um presente aí também, viu? Com certeza, com certeza. Assim como é um presente ter você aqui com a gente. Mas já acabou? Infelizmente, o nosso tempo aqui é limitado. A gente, ó, você vê, quando o papo é bom, passa rápido, né? Ô, Léo, poxa vida. Olha, eu fiquei feliz demais, rapaz. Honrado com o convite de estar participando aqui com você. E espero que a turma goste desse bate-papo aí também, né? Desculpa se falei alguma coisa que não devia, mas acho que a gente tem tanta coisa pra poder falar do mundo do transporte que a gente podia estender aqui por três, quatro horas que a gente ia pegar numa prosa bacana, né? De falar mais a respeito de pontos positivos e negativos aí pra turma. Mas como o recado final aí pra turma, gente, é o seguinte. Independente da tua profissão, faça sempre isso com gosto. Faça sempre isso com muita responsabilidade. Se você não gosta daquilo que você faz, procura uma... aquilo que te agrada no teu dia a dia. Eu disse o pessoal... Meu pai sempre falava uma frase assim, né? Quem faz aquilo que gosta, né? Acaba tendo férias quase que todo ano, né, Léo? Porque quando a gente faz aquilo com gosto, com vontade, a gente sabe que em toda profissão, tudo aquilo que a gente faz tem os prós e os contras. Mas tudo isso a gente consegue superar de uma forma... de uma forma mais branda, né? De uma forma mais suave. Então, gente, busque sempre aquilo que você quer fazer. Se a transportadora que você tá não tá legal, sabe? Vai mandando currículo, vai fazendo treinamento, né? Que eu tenho certeza que os bons profissionais sempre vão ter um mercado, uma luzinha ali voltada pra você, pra você seguir sempre aí, ó, fazendo o teu trabalho com muito mero, com esmero, né? Com bastante vontade e dedicação. Porque o Brasil precisa de vocês aí, viu, gente? De nada a gente ter aí uma produção industrial bacana, de a gente ter o agronegócio a cada ano que passa sempre batendo o recorde de produção. Se a coisa dentro da propriedade rural funciona direitinho, de nada adianta tudo isso daí se não tem quem transporta isso daí pra gente no nosso dia a dia, né? O trem não vai andar, o avião não vai voar, o navio não vai conseguir fazer entrega, porque a gente depende e muito de você, meu irmão estradeiro, você, minha irmã estradeira, que tá do outro lado da ponta aí. Tá bom, Leozinho? É isso, eu só posso complementar dizendo que o mercado tá aí, faltam motoristas em muitos segmentos, então assim, a sua profissão tá valorizada sim, as empresas estão precisando de vocês, motoristas, homens e mulheres que transportam o Brasil de verdade, e aqui no nosso canal, nas nossas mídias sociais, você tem toda a informação, todo o respaldo e o nosso respeito e amor, porque a gente realmente valoriza muito o que vocês fazem. Eu agradeço demais a você que assistiu até aqui o nosso bate-papo com o Fernando Riquetti, não se esquece de deixar aquele joinha que ajuda pra caramba o nosso trabalho, se inscrever no canal e ó, acessa aqui ó, o nosso Instagram pra você seguir os nossos conteúdos lá na rede social e todos os dias a gente tem o nosso noticiário aqui ó, no arroba transportabrasil.com.br Eu sou o Léo Doca e te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau, gente! E aí